Você tentou me esquecer Mas foi tudo em vão Você beijou em outras bocas E teve só decepção Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Não, amor assim eu não aceito Entre nós dois não tem mais jeito Não adianta insistir Ah, vou esquecer o que passou Se você não vai eu vou Onde nós dois tem que sumir Você dormiu em outros braços E muitas vezes fez amor E muitas vezes fez amor Não mataram seus desejos Não curaram sua dor Não encontrou felicidade Não conseguiu realizar Porque sei que na verdade Eu sou a outra metade Eu sou a outra metade Que você foi procurar Não, amor assim eu não aceito Entre nós dois não tem mais jeito Entre nós dois não tem mais jeito Não adianta insistir Não, amor assim eu não aceito 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 Sou a outra metade Se você não vai eu vou Um de nós dois tem que sumir Eu não aceito Legenda Adriana Zanotto